Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês essa edição da Mattel, da Buditone Television 7. Essa televisão saiu na D23, que é um evento que reúne anualmente os fãs da Disney e normalmente tem itens colecionáveis. E essa edição saiu em 2011, um ano depois de Toy Story 3. Comprei aqui no Brasil, em março de 2021, no Mercado Livre, e custou 389 reais. Uma caixa muito bacana, ela realmente parece uma caixa de televisão. Essa televisão realmente é inspirada naquele modelo que aparece no Toy Story 2. O Uji quando tá preso ali junto com a Jess, o Bala no Alvo e o Mineiro ali naquela sala pra ir pro Museu do Japão, ele conhece um pouco do passado dele. O Bala no Alvo ele liga a TV e põe uma fita pra ver esses episódios antigos do Uji. A televisão que aparece no filme tem um modelo mais arredondado, mas como essa daqui de papel, acho que fica mais fácil ser quadrada mesmo. Aqui ele diz, patrocinadores de produtos do rodeio do Uji. Uma coisa que eu achei fantástica foi utilizar a própria imagem que aparece no filme, que é aqui essa sombra na nuvem do próprio Uji com Bala no Alvo, que mostra essa cena no filme. Logo aqui embaixo ele diz que é um item de colecionador para adultos. Aqui do lado também, a marca da TV. O fundo. Essa televisão é muito bonita, especialmente por um recorte muito específico do filme. Ela tem um velcro aqui, outro aqui. Tirei o papel protetor do Uji e estou encantado aqui com essa edição. Essa caixa tem 31 centímetros de altura e o Uji tem aproximadamente 20. Nessa parte de baixo aqui seria o sistema de som que a televisão do filme tem. E tá muito parecido aqui, como se fosse de madeira. E tem aqui o botão T13, no filme também é assim, do lado. Que no fundo ele diz. Em Tostole 2, Uji descobre que antes de ser um dos brinquedos favoritos do Andy, ele foi o protagonista de uma própria série de TV. Amado por milhões de crianças, o rodeio do Uji seguiu as aventuras do faroeste do xerife Uji e suas có-estrelas, o cavalo Bala no Alvo, Jesse a vaqueira e o mineiro Pitch o Fedido. Mesmo com as cordas amarradas, o Uji ainda sempre encontrou uma maneira de salvar o dia. Agora você pode comemorar esse momento especial do filme com seu próprio Uji no estilo marionete. Com três fundos que apresenta cenas especiais do show, não há dúvida que o Uji é um cowboy muito entusiasmado do Oeste. Aqui mostra os três fundos que eu posso trocar. Eu gostei muito desses detalhes que tem aqui da TV, como se fosse da entrada da antena. Vou mostrar para vocês como é que funciona o marionete, basicamente mexendo aqui. E é muito divertido de ver o Uji mexendo os braços de um lado para o outro. Aqui atrás tem um dispositivo que eu posso deixar o Uji para a esquerda ou para a direita. Para tirar o fundo, eu tenho que retirar aqui essa fita que está aqui grudada nele. Para mostrar os outros fundos aqui, vai dar um pouco de trabalho, porque eu tenho que segurar parte dessa caixa, filmar e tentar segurar o Uji. Vamos ver se eu consigo. Tirei o Uji aqui. Colho essa parte aqui e tiro aqui. E vou tirar o fundo. Para mostrar para vocês. O que eu acho bastante interessante nessas imagens são as linhas, que elas são extremamente grossas, como se fossem as televisões de tubos antigamente. No filme é dessa forma também. Aqui o outro. Do Grande Canyon. Ou posso utilizar esse fundo, que é o diretamente impresso na própria caixa mesmo, que é o Mineiro e a Jesse. Aqui mais de perto, o Uji, em preto e branco. Ele tem até uma cordinha, não sabia disso. Essa caixinha de televisão é um dos itens mais diferentes que eu já vi, sendo vendido para a Toy Story. E realmente, eu achei extremamente sensacional. Especialmente por um recorte muito específico do filme. E o fato de você poder trocar esse fundo, e você realmente brincar de marionete com o Uji, é muito bacana. Se você gostou do conteúdo do canal, se inscreve, dá um like. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti